O mundo é o precipício, tirem os copos da calçada Tareado desde o início, nunca se importam com nada O mundo é o precipício, tirem os copos da calçada Tareado desde o início, nunca se importam com nada Aquele pique bandido Eu vou te chutar daqui pra um pôndegas Só porque você adora o pôndegas Vou te colachar, ai gordão, eu vou te matar O reféu é um retardado, todo dia eu chamo ele pra fumar um baseado Mas um dia o bagunho berra, quando ele sempre Tô bem na serra, 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 serradou Caia, um dia cê chega na praia Fica bem tranquilo, um dia eu não vou precisar te fortalecer naquele pino Presta atenção, que ultimamente nós fomos back bem gordão Tá ligado? E o baseado é do banho da prensado Mas se ele engordar fica moiado Que ele vai ficar igual você e o meu baseado vai virar seu raneado Ah tá, tá bom, tá bom Renato, é a notícia Deixa eu fumar na sua casa, eu tenho medo de polícia Ah, cê tá ligado? Ele quer falar o bagulho desse livro e vai ser bem cobrado Não vai fumar na minha casa, meu aliado Porque minha casa não é ponte pra vagabundo viciado Ah, cê tá ligado no seu corre Eu quero ver nessa batalha fazer seus corre Aí eu vou falando pra você sem vingança Ele aparece em casa, cachorro caiu da mudança Aí esses dias eu falo assim sem treta Foi salvando um filho, era uma tripa de borboleta Aí, onde que salva? Eu tô achando na pegada que cê tá fumando sálvia E outro dia eu falo inteligente Eu não fumei com você que cê chegou em casa com os cachimbo diferente Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as imagens do boita trota Renfeu 1 a 0 Renfeu Aqui o brinada tá ligado Esplana 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 É sem revolta Tá lutando agora pra se recompor Vai ter que ser que luta bem de volta Aê, deixar do jeito que tá pode pá E depois desse coro amanhã cê não vai chamar Aê, olha só Que você tá ligado Que é sempre a mesma fita que eu vou nesse improvisado É um bagulho agora que evolui Ô Maita, cadê a maconha? Eu não tenho Eu vou ver se salvo ruim Porque não vai tá tendo Eu falo assim, tô vivo É fé, eu vou comprar Hoje vim de uns adesivos É isso mesmo? É na cultura Ô Maita, trouxe chá? Não, eu trouxe pó e trouxe duas duras E aê, cê tá ligado mesmo, não tem queda É porque seu pensamento hoje é de pedra E é isso mesmo que eu falo várias vezes Cuidado que tá moiado pra você andar lá perto da 13 Vá deixar muito Vá, 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 vá Vou te matar Não me acompanhe Não tenho medo da polícia Aqui nessa casa a polícia é sua mãe Cê tá ligado? Aí fica amanhado, não é fumão Baseado, ó Mas não fica firmão Não é a mãe, é o irmão Cê tá ligado? Que eu vou chegando fazendo um implame É sim E não fica com essa cara Tá ligado, mano, que o moito dispara Aê, você é mil graus Esse dia não é fumão, beck batom, vento forte Sazou pra voar do varal E nós continua Você fez um stories, acha minha roupa na rua E todo mundo tá ligado em pan E se reclamar, não te salvo no beck mais de manhã Maldito Vamos lá Vamos lá Já foi, já foi a chance de ter usado Barulho poroso e maduro Reféu Muita treta Reféu Muita treta Reféu Finalista, certo? Ai, mano Esses assuntos de Isabel É foda, hein, família Cês tão foda, velho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau